Conversa com o meu povo Eu lhe agradeço muito querido irmão, querida irmã por poder entrar em sua casa para nós estarmos juntos e tratarmos juntos daquilo que diz respeito a nossa fé e também o que diz respeito a nossa presença como cristãos que devemos dar testemunho de Jesus Cristo no meio do mundo Espero que você me acolha e acolha a palavra da igreja também em seu coração Para viver o sírio de Nazaré 2012 Ao aproximar-se o sírio de Nazaré de 2012 ou melhor, vivendo a realidade do sírio que se antecipa muito e verificando a nossa cidade que fica toda engalanada por causa do sírio os enfeites, os cumprimentos, a alegria o clima de sírio que já toma conta das pessoas os pequenos sírios ou peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré que percorre escolas, universidades, repartições organizações da sociedade todos acolhem a realidade do sírio já que ninguém resiste ao sírio Nesta oportunidade desejo oferecer a todos um roteiro com indicações correspondentes à fé católica que nós professamos É importante observar que o sírio de Nazaré é um evento da igreja católica sob a responsabilidade da arquidiocese de Belém Com o correr dos anos o sírio se tornou também um acontecimento que atrai muitos turistas de todo o Brasil e de outras partes do mundo É a igreja católica é a arquidiocese de Belém que quer oferecer este evento chamado sírio de Nazaré um evento de natureza religiosa Em Belém a Basílica Santuário de Nazaré é confiada através de um contrato de serviço pastoral aos padres barnabitas aos quais cabe a orientação espiritual e a organização de todos os seus serviços religiosos e atividades sociais Por delegação do arcibispo os padres barnabitas exercem em nome do bispo e em nome da arquidiocese o cuidado pastoral da Basílica de Nazaré A arquidiocese tem uma coordenação do sírio de Nazaré Há um conselho consultivo presidido pelo arcibispo A presidência da diretoria da festa cabe ao reitor do santuário Temos uma coordenação, um coordenador escolhido para cada período Diversas diretorias E são pessoas que trabalham intensamente Durante todo o ano Pelo sírio de Nazaré Prova disso é como o sírio durante todo o ano comparece nos meios de comunicação A arquidiocese A arquidiocese O sírio de Nazaré O sírio de Nazaré é uma festa distinta do Natal O paraense quer viver o sírio E depois, no dia 25 de dezembro O sírio quer viver o Natal De forma que uma celebração Não deve interferir na outra celebração As duas são distintas O Natal é claro Depois da Páscoa É a festa que se segue mais importante Da nossa vida de igreja O sírio de Nazaré É importante para todos nós E corresponde à convicção da igreja A respeito da presença E da missão de Nossa Senhora A Virgem Maria No mistério de Cristo A partir de sua vida Na Sagrada Família de Nazaré Em Nazaré Jesus, Maria e José Viveram a melhor de todas as experiências de família Para a qual nós todos olhamos confiantes O sírio de Nazaré Tem a sua tradição Fundada na experiência Daquele caboclo plácido Ao encontrar A imagem de Nossa Senhora de Nazaré Aquilo que nós chamamos Imagem original de plácido Que fica no Glória No grande altar da Basílica Reconhecida como um sinal Da devoção De todo o nosso povo paraense A Nossa Senhora de Nazaré Rainha e Mãe da Amazônia Este ícone Esta imagem Permanece ali Poucas vezes no ano Esta imagem desce do Glória E temos Uma imagem que chamamos Imagem peregrina Esta imagem peregrina Percorre durante o ano Locais Cidades Que são visitadas por ela Temos áreas no Brasil Que já fizeram crescer A devoção a Nossa Senhora de Nazaré E temos um trabalho Profícuo da diretoria Do Sírio de Nazaré Para contribuir Na divulgação Da devoção De Nossa Senhora de Nazaré Com o perfil Que é nosso O perfil De Nazaré Que se desenvolveu Que se implantou Aqui em Belém do Pará Sabemos que a devoção A Nossa Senhora de Nazaré Presente em outras partes Do Brasil Mas está presente De uma forma Muito especial Em Nossa Região Daí O cuidado Que temos Para que esta devoção Seja bem cuidada Bem vivida A sua comemoração Seja preparada Com muito carinho Com muito respeito O nosso desejo De que o Sírio de Nazaré Seja celebrado Segundo a fé católica Como um evento De evangelização E de formação Para todas as pessoas O Sírio de Nazaré É um evento De turismo religioso Esta pergunta É feita Com muita frequência Especialmente Nas entrevistas Que precedem Ou acompanham O Sírio de Nazaré O Sírio de Nazaré É um evento Religioso E como acontece Sempre Tudo aquilo Que se celebra Na igreja Tende A fazer Cultura Nesses mais de Dois mil anos De história A nossa vida De igreja católica Sempre Influenciou Na formação Da cultura Dos povos A igreja É claro Bebeu muito Da cultura De cada região Mas ela Deixou A sua marca Se posso Dar um exemplo Fora Do Sírio de Nazaré As universidades Esta visão Conjunta Do saber Veio À tona Através Do trabalho Da igreja Organizando Estes vários Setores Do conhecimento E proporcionando Uma unidade Daí Universidade É fruto Da ação Da igreja católica No correr Da história Nós nos Alegramos Que um evento Nosso Cristão Católico Influencie Também Os ambientes De turismo Religioso Ou que se torne Esse turismo Religioso E temos que dizer Que todas as Pessoas que Acorrem ao Sírio E todas as Forças Da sociedade São muito Bem-vindas A esta Celebração O que pedimos É que o Sírio De Nazaré Seja considerado Na sua Natureza Não é uma Festa Popular Como poderia ser Carnaval Ou qualquer outro Acontecimento Festivo Não é um Acontecimento Cívico Como A parada Da independência No dia 7 de setembro Nem mesmo Deve-se Prestar Para Uma visão Profana Como infelizmente Alguns grupos Nem sempre De orientação Muito correta Aproveitam O evento Do Sírio De uma forma Que acaba Prejudicando A beleza E gerando Indignação Em muitas Pessoas Diante do uso Inadequado Que se faz Da expressão E do acontecimento Sírio Eu quero dizer Em nome do Sírio De Nazaré Em nome da igreja De Belém Todas as pessoas São muito bem-vindas No Sírio Todas as pessoas Devem sentir-se Acolhidas Abraçadas Bem-recebidas Pela igreja Todas as pessoas Devem descobrir Que nós temos Riquezas Humanas E espirituais Que desejamos Oferecer A quem vem Participar Do Sírio Que todos Se sintam Em casa Mas que todos Ao ultrapassarem Os umbrais Da porta Do Sírio Identifiquem E descubram Que esta casa Tem dono É a casa Da qual O Pai do Céu É o Senhor Quem cuida Dessa casa Usemos essa expressão Com muito carinho É aquela Que cuidava Da casa De Nazaré É a Virgem Maria Debaixo do seu manto Nós nos aconchegamos Para experimentar A grandeza Do amor Do Pai Que nos recebe Continuaremos Daqui a pouco A conversar Mais ainda Sobre a grandeza Do Sírio De Nazaré Fique conosco Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Feliz Sírio De Nazaré 2012 Com certeza Todos nós Já usamos Esta expressão Feliz Sírio Com alguma pessoa De nossa família Ou amigos E amigas Dos quais Nos aproximamos Algumas Informações Ou digamos Um jeito Muito simples Simples Algumas dicas Para viver O Sírio De Nazaré 2012 Feliz Sírio 2012 O melhor de uma festa É preparar-se Para ela Prepara-se o Sírio Primeiro Primeiro com uma boa Confissão sacramental Em todas as nossas paróquias Há disponibilidade E prontidão Dos sacerdotes Quanto aos horários E o atendimento Do povo Para a preparação Do Sírio De Nazaré Se a Virgem Maria Se a Virgem Maria É a Imaculada Nós todos Nós todos queremos Queremos aproximar-nos Do Seu exemplo Buscando a superação Da maldade E do pecado Experimentando a grandeza Do perdão de Deus Feliz Sírio De Nazaré Para você E para a sua família Família É uma das realidades Mais importantes Do Sírio De Nazaré Participar Das peregrinações Nas famílias É entrar No clima religioso Cristão Do Sírio De Nazaré Uma infinidade De famílias Visitadas E que se colocam Em oração Temos o privilégio De ver a palavra De Deus Espalhada Por tantas E tantas Casas Durante esse período Do Sírio De Nazaré Abra a sua casa Para que o Sírio Entre Na casa E no coração Peregrinação Do Sírio De Nazaré De 2012 Feliz Sírio Para você E a sua família Todos nós Podemos ser Evangelizadores E evangelizadoras No Sírio Acolher os que Chegam de longe Pensemos Nas paróquias Que ao longo Da BR E da Avenida Almirante Barroso Abrem as suas portas E acolhem os romeiros Que chegam de longe Ajudar os promesseiros Durante o Sírio Que percorrem Que percorrem O roteiro Do Sírio Para cumprir O seu compromisso Assumido Junto de nosso Senhor E de sua mãe A Virgem Maria Você pode ser Evangelizador No Sírio Quando conversa Com quem está Ao seu lado Quando estimula Uma pessoa Que se sente Cansada Quando acolhe Alguém Que pela primeira Vez na vida Participa Diretamente Do Sírio Quando você Se envolve Nos grupos De serviço Que ajudam Nas muitas Atividades Do Sírio De Nazaré Feliz Sírio Para você A transnadação E o Sírio Do Segundo Domingo De Outubro São eventos De piedade E oração Quando rezamos O Terço Quando cantamos Gritamos Vivas Aplaudimos Acompanhamos As homenagens A Nossa Senhora Ou caminhamos Tudo isso É um grande Hino de louvor A Deus E de homenagem A Virgem De Nazaré Aquela Que é modelo De fé Para todos Os cristãos Não nos é Possível Exigir Que as pessoas Permaneçam Nestas grandes Manifestações Em silêncio Mas fico Positivamente Admirado Quando através Da sonorização Do Sírio Eu digo Eu digo Uma palavra Peço As pessoas Para fazerem Silêncio Peço Que deem Algum passo A mais Para que A corda Ande O como Eu percebo Que existe Um acolhimento Da parte Das pessoas Eu fico Muito feliz E peço A todos Que sejam Efetivamente Capazes De reconhecer Que tudo Que se realiza No Sírio É um evento Um acontecimento Religioso De louvor A Deus E adoração A aquela Majestade Divina Pai Filho Espírito Santo O nosso Tema do Sírio De 2012 Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo E reconhecemos A presença Materna De Nossa Senhora Dizendo Com Maria E do jeito De Maria Felicírio De Nazaré 2012 Para você Se nós queremos Viver bem O Sírio É importante Que estejamos Dispostos A acolher O grande Assunto De formação Do Sírio De Nazaré 2012 Os mandamentos Tome Na Sagrada Escritura Ou no livro De peregrinações Do Sírio Ou no Catecismo Da Igreja Católica Ou quem sabe Naquele Catecismo Que você Ou seus Filhos Têm Em casa Ali está A lista Dos mandamentos Os dez Mandamentos Da lei De Deus Que a nossa Igreja Quer aprofundar No Sírio 2012 Ou se você Quiser Repita Muitas vezes O resumo Dos mandamentos Amar a Deus Sobre todas As coisas E ao próximo Como a si mesmo Ou se quiser O mandamento Próprio e preferido De nosso senhor Quando ele No capítulo 15 Do evangelho De São João Disse O seu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu Os amei Feliz Sírio De Nazaré Para você E sua família Como viver O sírio Valorizar Os ícones Do sírio A imagem De Nossa Senhora De Nazaré E a berlinda Que a conduz Todos sabem O carinho Com que se prepara A cada ano O manto Que reveste A imagem De Nossa Senhora Todos poderão Receber No dia Da apresentação Do manto Também Uma explicação Um folheto Muito bem feito Com muito carinho Para explicar Toda a doutrina Que se encontra No manto De Nossa Senhora Neste ano Porque tudo Para nós É feito Para formar E para Que conheçamos Mais a realidade Da nossa fé Todos terão Uma agradável Surpresa Ao perceber Que este manto Reflete Palavras Da Sagrada Escritura E realidades Da nossa Devoção Da devoção Do povo De Belém Do povo De Nossa Senhora De Nazaré A berlinda Esta forma De andor Tão querida Tão espalhada Em nosso meio Neste ano Restaurada Valorizada E que percorre Tantos lugares De nossa cidade É um ícone Que nos ajuda A ir Aquilo que A própria imagem Representa Que nos conduz A presença Invisível Porque o que se vê É a imagem Dentro de uma berlinda Mas a presença Verdadeira Que João Paulo II Ensinava Maria Continua Acompanhando Os fiéis cristãos Em sua Peregrinação Da fé Feliz Sírio de Nazaré Para você Querido irmão Querida irmã Valorizar Os ícones Do sírio Talvez O ícone Do sírio Mais significativo Que reconheço Em meu coração É o povo De Deus Em Romaria Em peregrinação A multidão Os olhares Os braços Que se elevam O povo de Deus Que manifesta O seu carinho Com a Virgem de Nazaré Descobramos Este valor E sejamos Este povo Unido Vivo Feliz E alegre Um fenômeno Inexplicável No sírio É que não Acontecem Questões Graves Não acontece Uma agressão Uma morte Porque todos São imbuídos Daquele espírito Bonito De partilha De respeito De devoção E devoção Quer dizer Amor Valorizar Os ícones Do sírio Se a corda Usada No sírio Tem um Sentido Uma origem Muito prática Mas depois Tornou-se Um instrumento Que expressa A aproximação Nossa Daquilo que é Sagrado A corda A corda Sim Fui eu Quem ensinou Efraim A andar Segurando-o Pela mão Só que eles Não percebiam Que era Eu quem Deles Cuidava Eu os lacei Com laços De amizade Eu os amarrei Com cordas De amor Fazia com eles Como quem Toma uma criança Ao colo E atrás Até junto Do rosto Para dar-lhes De comer Eu me abaixava Até eles Quero passar Pelo meio Do sírio Quero chegar Até o início Da nossa procissão Quero abençoar A corda Que todos Respeitarão Até o final Para ser Por minha abençoada É alegria Que mais uma vez Quero ter Neste ano E todos Aqueles Que estiverem Na corda Sintam-me Próximo Deles Participante De sua Devoção Feliz Sírio De Nazaré Para você Valorizar Os ícones Do sírio Os promesseiros As promessas Os objetos De devoção Os ex-votos Das promessas Mas permita-me Dizer-lhe Não faça promessas Que signifiquem Desgaste Para a sua saúde Se você fez Alguma promessa Que se sinta Incapaz De cumprir Saiba que o sacerdote No sacramento Da confissão Pode Comutar Pode mudar Esta promessa Da qual você sinta Uma dificuldade Para cumprir Orientações Para o sírio Depois do segundo Domingo De outubro Duas semanas De oração E formação Cristã Para todo O povo de Deus E durante Essas duas semanas Processões E romarias Do sírio Este é o nosso sírio De Nazaré 2012 Feliz sírio Para você E a sua família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Salve Abençoe-vos 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 Legenda Adriana Zanotto